Música Quarta companhia da polícia militar aqui de Querencia e nós estamos aqui para passar para você as informações, os boletins de ocorrências que foram registrados durante o final de semana. Tivemos um final de semana um pouco movimentado na área policial, tivemos vários boletins de ocorrências registrados, dentre eles um acidente de trânsito sem vítima com apenas danos materiais. Compareceu a quarta companhia, um homem para relatar que estacionou o seu caminhão e perto do seu caminhão outros também estavam estacionados. E ao engatar a marcha ré, ao dar ré, ele teria encostado na frente de um caminhão que estava estacionado atrás do seu caminhão, mas apenas com danos materiais. Foi então registrado o boletim de ocorrência e encaminhado para a polícia judiciária civil. Tivemos também uma lesão corporal. A polícia militar recebeu uma ligação via 190 do hospital municipal, aonde os plantonistas do hospital dizem para a polícia que tinha dado entrada no hospital um homem com uma lesão proveniente de arma branca, de faca. De imediato então, a polícia militar compareceu até o local e ao indagar o mesmo, ele relatou para os policiais que estava no esquinão e foi tentar separar uma briga. E mais tarde, quando ele estava limpando o estabelecimento, o agressor retornou ao local com uma faca e agrediu o mesmo. Diante do fato então, foi registrado o boletim de ocorrência e encaminhado para a polícia judiciária civil. Tivemos também a apreensão de uma motocicleta, uma CBX 200, uma Honda de cor preta. O motivo da apreensão foi que o condutor estava pilotando sem a CNH. Diante então da situação, foi feita a apreensão da motocicleta, como vocês podem acompanhar aí nas imagens. Diante então da motocicleta, como vocês podem acompanhar aí nas imagens. Olha, tivemos mais um caso de disparo acidental de arma de fogo. A polícia militar recebeu uma ligação via 190 do hospital municipal, aonde os funcionários do referido hospital disse para os policiais que um homem havia dado entrada na unidade com um ferimento proveniente de arma de fogo. De imediato então, os policiais foram até o local e constataram a veracidade do fato. Realmente havia acontecido. E ao perguntar o mesmo, o motivo, o que teria acontecido, ele disse para os policiais que foi abrir um colchete e colocou a arma de fogo encostada na cerca. Nesse exato momento então, ela caiu e disparou acidentalmente, atingindo as costas de um homem. Então foi registrado o boletim de ocorrência encaminhado para a polícia judiciária civil. E tivemos também um homicídio. Esse homicídio aconteceu na madrugada de sábado para domingo, por volta das três horas da manhã. A polícia militar recebeu uma ligação via 190 sobre que teria um homem caído nas proximidades da distribuidora de bebidas pinguim. De imediato então, a polícia militar foi até o local. Chegando lá, ele não estava mais lá. Já havia sido atingido por terceiros. Trata-se de Fábio Gonçalves de Souza, de 22 anos, que foi morto aí durante o final de semana, durante a madrugada de sábado para domingo. A polícia militar então começou a fazer o boletim de ocorrência. No exato momento que estava sendo confeccionado o boletim de ocorrência, o suspeito de ter praticado esse homicídio se entregou para a polícia espontaneamente. Trata-se de Douglas. Ele então se entregou para a polícia militar, dizendo que seria o autor do disparo. E disse ainda que a arma que ele utilizou para praticar esse homicídio tinha caído no local. Diante do fato então, foi dado voz de prisão ao mesmo, foi algemado e encaminhado para a polícia judiciária civil para que fosse tomada aí as medidas cabíveis. Lamentavelmente, mais um homicídio aí no final de semana aqui na cidade de Querença. E essas foram as informações que tivemos durante o final de semana para passar para você que está em casa, para passar para você, telespectador da TV Querença. Voltamos com vocês aí dos estúdios. Transcrição e Legendas Pedro Negri